Fala galera, eu sou o Ariel, análise de TI aqui na C-Software e hoje eu tenho uma dica super importante pra você. Você sabe como identificar dados sensíveis no seu phone server? Não? Então vem comigo que essa é a dica da semana. Bom pessoal, então pra começar você vai abrir o seu Data Security Plus, eu vou seguir a seguinte linha, vamos criar uma política chamada LGPD, criar regras específicas dela e depois gerenciar esses alertas e relatórios, ok? Então abrindo o Data Security Plus vai até a guia Risk Assistance e Regras, ok? Essas regras vão ser as validações desses dados para eu ser alertado ou não, caso eu esteja violando alguma política que eu tenha configurado. Então como vocês podem ver, tem várias regras já definidas por padrão na ferramenta como identidade da Bélgica, da Alemanha, data de calendário e alguns cartões de crédito, tá? E nós vamos estar criando também as nossas regras, por exemplo, RG e CPF, tá? Neste caso, vamos em adicionar regra, damos o nome pra essa regra, tá? Vou colocar de CPF, porque eu já tenho outra regra com CPF criada, ok? De teste. Posso colocar uma descrição, certo? No caso, como a gente tá trabalhando com padrões numéricos, a gente vai colocar uma expressão regular, mas a ferramenta também permite que trabalhemos com keywords. Então eu defino uma expressão regular, vou copiar aqui a máscara, né? A rejex do CPF, lembrando que todas as expressões regulares do RG e CPF estarão aqui na descrição do vídeo pra vocês adicionarem também na mente de vocês, ok? Colo aqui e clico no botão de mais de edição. Com a expressão regular já adicionada, eu vou definir a 3-8, ou seja, o número de ocorrências que eu vou ser alertado quando essa política for violada ou quando um dado desse tipo for detectado no meu file server. Quando a gente tá trabalhando com outros tipos de dados, nós podemos colocar um número como 2, 3, até 5 ou mais, de acordo com a necessidade. Mas como estamos falando de dados sensíveis, é interessante que deixamos apenas uma vez pra que a gente seja alertado, tá ok? E clicamos no botão Save. A nossa regra já vai estar salva, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. E daí a gente pode estar fazendo da mesma forma pro RG, passando sua expressão regular respectiva. Dessa forma, posso estar adicionando mais de uma expressão, mais de uma máscara, pra atender vários padrões numa mesma regra, tá? Então agora como a gente já definiu a nossa regra do CPF e RG, vamos pro segundo passo, que é definir a nossa política, ok? No caso, por padrão, já vem a política GDPR, né? A Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, e ele já mostra que estão incluídas 46 regras nessa política. No nosso caso, vamos adicionar uma nova e chamá-la de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E agora o segundo passo, a gente vai vincular aquelas regras que nós criamos anteriormente a essa política. Então vamos em adicionar regra, vou pesquisar aqui por RG, ok? E também por CPF, certo? Nós colocamos aqui esses dois tipos de dados, claro que isso aqui é só uma exemplificação, faltam algumas outras regras, como cartão de crédito, telefone, mas é só um primeiro passo mesmo pra vocês entenderem como a ferramenta vai funcionar, ok? Adicionei as regras, clico em salvar, foi salvo com sucesso e já vai me mostrar essa política. Então, nós definimos as regras que têm que ser detectáveis desses dados sensíveis. Criamos uma política LGPD e vinculamos essas regras a ela. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo, nós vamos aqui na opção Schedule, ok? E dessa forma, vamos adicionar uma Schedule pra estar gerando esses alertas de acordo com as minhas regras, né? Então eu posso colocar aqui que é esse Schedule de Scan, né? Esse agendamento desse Scan desses dados. Eu vou colocar o nome da LGPD, ok? E vou definir a política que esse Scan pertence. Nesse caso, vamos escolher a nossa política aqui, LGPD, né? Uma política selecionada. E vou escolher quais as passos que vão estar sendo monitoradas nessa regra, nesse alerta, nesse Scan, ok? E aqui embaixo, eu vou definir de quanto em quanto tempo, qualquer periodicidade, frequência que esse relatório, esse Scan vai ser feito. No caso, eu quero que seja feito diariamente, tá? A partir de hoje e que ocorra, por exemplo, todos os dias, segunda, terça até quarta, por exemplo. E o horário, né? Então eu posso estar definindo isso também. Posso estar definindo também o tempo de exclusão, né? Enquanto que eu não quero que faça Scan, então nesse período ele não vai fazer. Não é o nosso caso. E clicamos em salvar. Agora, nós vamos até, na mesma página de configurações, e vamos clicar em Alerta Profile. Então, o quarto e último passo para a configuração, né? De detecção desses dados sensíveis, vai ser do perfil de alerta. Então, vamos até configuração, perfil de alerta, e vamos ter uma política de full. Então, essa política já vai pegar a GDPR por padrão, ok? Eu posso estar acrescentando ou trocando ela. No nosso caso, vamos estar criando um novo perfil. Então, clique em Criar Alerta. Vou colocar o nome, LGPD, ok? Um alerta do tipo File Server, posso colocar uma descrição, ok? Dados pessoais. Qual que é a severidade? Alta. Então, a partir disso eu vou definir quais são os critérios dessa execução. Vou escolher a política LGPD, certo? E clicar em Salvar. Então, aqui salvamos nosso perfil de alerta também, né? Eu posso estar criando novos perfis também, de acordo com o que eu preciso. Então, como por exemplo aqui no LGPD2, uma severidade diferente, né? E também, por exemplo, o tipo de locação, de localização do arquivo, tipo do nome, tá? Então, eu vou criar mais uma regra aqui de exemplo, ok? Pronto, salvamos nosso alerta também, tá? Agora, vamos lá no Schedule. Então, agora vamos lá nos relatórios, né? E verificar se já foi detectado todos esses dados que a gente configurou. Certo? Bom, a gente vai ter um dashboard completo, né? Com a análise desses dados, né? Só de risk assessment. Então, vamos ver os top usuários que violaram políticas, top regras que são executadas, quantos... a quantidade mesmo, o quantitativo que isso foi executado, foi detectado na rede, tá certo? Vamos ter também análise de proprietário. Então, top users que oferecem o maior risco na minha rede, que mais violaram políticas, e também no risk score, que eu vou estar explicando para vocês dentro do relatório, quais que oferecem o maior risco, ok? Então, eu posso estar também gerenciando isso dessa forma através dos relatórios do Data Security Plus. Bom, agora aqui em relatórios nós vamos ver todas as regras que foram detectadas ou políticas que foram violadas durante o meu scan, né? Então, ele me mostra aqui, né, que meu search file server, né, violou a política LGPD com três números de ocorrência e o risk score também de três. Se eu clicar, ele vai me dar todos os detalhes, ele me mostra ali que eu infringi uma regra de cartão de crédito, né, pode ser um número de um cartão de crédito, ele me dá todas as informações de promocionamento, do arquivo, quem tem o controle completo, e aí a partir disso eu consigo também tomar ações e medidas preventivas, ok? Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, e em breve a gente volta com a parte 2 de gestão de dados sensíveis no Data Security Plus, e a gente se vê na próxima semana, no Dica da Semana. Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho